Excelentíssimo senhor prefeito, Conceição de Goitê, Francisco de Assis. Deputado, o Hélio para hoje. Deixar de registrar a indignação de um goitêense que está aqui e que do aliado. Eu quero começar a minha fala, espero ser breve, dado o adiantado da hora, pedindo desculpas ao doutor Valdecio, pedindo desculpas ao doutor Salomão e as demais autoridades aqui. Não é momento para disputas extemporâneas. Não é momento para se fazer confrontos de projetos. Não é momento para realçar o que nos divide. Doutor Valdecio, doutor Salomão. Há muitas coisas que nos dividem. Muitas. Há disputas que são colocadas, repito, de forma extemporânea. Inoportuna. Mas isso não é o mais importante de Conceição de Goitê. Eu ouvi atentamente um relato do doutor Salomão, que o senhor foi tentar entrar no quarto do hotel, mas não conseguiu. Então eu sei que esse lapso do funcionário do hotel vai marcar muito a sua presença aqui. Não quero que o senhor leve de Conceição do Goitê a imagem do espaço do hotel, que não estava muito adequado para o senhor, mas eu quero que o senhor leve a imagem desta Câmara de Vereadores aqui, cujos 15 edis votaram pela doação do reino a seu pedido. Devemos. Devemos.